Apoio FM Cidade 97, a rádio oficial da Expo Grande, oferecimento Cicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Olá, nós estamos de novo aqui direto do Tatersal de Elite aqui do Parque de Exposições Laucídia Coelho, onde acontece a 81ª edição da Expo Grande. E eu estou aqui com um boné e essa marca que já é tradição aqui, não só na Expo Grande, em quase todas as feiras aqui do Brasil. E a gente vai falar dela, é claro, a gente falou de cavalo pantaneiro, da aptidão desses animais, mas precisa de um trato, de um cuidado especial. E essa marca aqui, a Real H, que é sempre a nossa parceira, ela oferece esse produto para você, produtor rural. E eu vou falar agora com o Diego Souza, que é assessor comercial da Real H, que trabalha com a linha Ecos específica para cavalo pantaneiro. E como eu disse na entrada anterior, o seu Luciano usa e garante, né? Está aí o resultado. Diego, seja bem-vindo, é a sua primeira vez aqui com a gente no Agro Brasil. Sim, sim, Carol. Boa noite, boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um privilégio estar mais uma vez aqui participando do Pantaneiro Rancharia e levando um pouquinho mais da Real H, da nossa linha, do cavalo pantaneiro, de todas as outras raças. E é muito bom poder contribuir isso com a parte de nutrição funcional e a saúde do equino, que praticamente hoje é um animal pet, só que grande, né? E me diz uma coisa, Diego, essa linha Ecos, como é que ela funciona? Quais são os benefícios que ela oferece para esses animais? Bom, a Real H trabalha com a linha de uma nutrição funcional. Então, nós trabalhamos hoje um produto da nossa linha Ecos com nove produtos. Então, hoje eu tenho quatro produtos na parte de nutrição em termos de ração e nós desenvolvemos cinco produtos de linha, a parte de mineralização. Então, nós desenvolvemos um produto diferencial no mercado com a inclusão do equilíbrio mineral, que é muito importante, de acordo com as pastagens. E um produto único no mercado que nós fornecemos, que é a homeopatia. Então, a Real H, a empresa de homeopatia pioneira no Brasil na parte de pecuária e a linha Equina, nós desenvolvemos esses produtos já com a inclusão da homeopatia. Toda a nossa linha Ecos, a parte de mineral, nós já temos a base da homeopatia, que é o Converte H, o nosso carro-chefe, para diminuição do estresse, melhora de conversão alimentar. E aí, nós vamos estendendo a linha, igual no cavalo pantaneiro, que o nosso carro-chefe é o nosso Equino AC, que ele já vem, além do Converte H, com a inclusão de linha de saúde para controle de ecta e endoparasitas. Carrapato, mosca, parte de verme. Então, a gente faz um controle muito bom disso. Então, é um produto exclusivo no mercado, que hoje a gente oferece, além do mineral de qualidade, a linha de saúde e bem-estar com medicamento homeopático, prezando para o bem-estar animal. Aí, a gente confere esse resultado, que vai aparecer daqui a pouquinho, né? Com certeza, nas pistas, né? Mais um show, a tropa vem muito bem, né? Hoje, nós tivemos um julgamento, praticamente o dia todo, do pantaneiro, o pessoal de fora, tanto daqui do Mato Grosso do Sul, o pessoal de Poconé, o pessoal de Cuiabá, que vem, a Associação Nacional de lá, né? E estamos trabalhando bastante, convidando vocês também para conhecer um produto da nossa linha, acompanhar esse leilão, que vai dar o que falar. Mais uma vez, o Pantaneiro Rancharia, o Dr. Luciano de Barros e convidados, não percam esse leilão hoje. A tropa está muito boa. E, Diego, você me disse que é um apaixonado, né? Por cavalos, o Pantaneiro. Por isso que ele está falando tão bem aí, ele conhece muito bem as características do cavalo. A gente viu alguns produtos que vocês trouxeram que estão expostos por aqui, né? Sim, com certeza. A gente traz isso para estabelecer esse contato do nosso cliente com a Real H. Muitas vezes eu tenho contato diretamente com o tratador, o treinador, que realmente vê a funcionalidade do nosso produto. E eles estão lá atrás, trabalhando para que a tropa entre com qualidade e aqui a gente faz o trabalho com os criadores, estreitando também essa relação Real H com o nosso cliente. Diego, então vamos fazer o convite para o pessoal dar um pulo aqui, porque a gente vai ter o leilão aqui do cavalo Pantaneiro, né? Amanhã tem o julgamento. As pessoas vão vir aqui e falar assim, ah, eu estou interessada em todas essas linhas que o Diego falou. Faça o convite para o pessoal dar um pulo lá no estande de vocês. Com certeza, pessoal. A Real H convida a todos para comparecer aqui na Expo Grande. Nós temos um estande aqui com pessoas capacitadas para atender vocês, não só na nossa linha, da linha Ecos, que a gente vai bater um papo. Parte de bovinocultura, de corte, de leite, com produtos sensacionais. Lançamentos para a Expo Grande que nós fizemos, condição de preço para a feira. Então, até domingo, nós estamos com condições especiais para trazer você, que é nosso cliente Real H, para conhecer um pouco mais dos nossos produtos, dos nossos lançamentos e acompanhar com a gente. Pantaneiro, Rancharia hoje no leilão, amanhã prova técnica, também a parte do crioulo. Aqui, a Real H, nós conseguimos atender todas as raças e para todas as modalidades.